Muito bem, hoje, enquanto eu gasto a tinta da caneta, tô com vontade de contar uma história pra vocês, Myths. Vou até fazer uma voz de locutor. Era uma vez um menino forte e destemido. E graças a sua descendência, ele era mais poderoso que os inimigos que enfrentava. E ficava mais forte ainda à medida que lutava. Mesmo assim, ele não tinha maldade no coração. Isto é, o que ele tem de força, possui a mesma quantidade de inocência. Nossa, que bonzinho. Quando adulto, ele se tornou mais poderoso do que antes. E o seu poder alcançou dimensões descomunais. Nossa, essa história podia virar um anime. Talvez faria sucesso, não é mesmo? Igual a nossa caneta Splack, que continua a gastar tinta no próximo episódio.